Ainda no noticiário internacional, o ministro do interior da Ucrânia está entre as 14 pessoas que morreram na queda de um helicóptero perto da capital, Kiev. O Serviço de Segurança Ucraniano afirma que diferentes versões da tragédia estão sendo investigadas. Os detalhes com o analista sênior de Internacional, Américo Martins. Um helicóptero do Serviço de Emergência da Ucrânia caiu na manhã desta quarta-feira na cidade de Brovary, nas redondezas da capital, Kiev. Entre os mortos está o ministro do interior do país, Denis Monartysky, e uma criança que estava numa escola atingida pelos destroços. O ministro do interior é a mais alta autoridade civil da Ucrânia a morrer durante a guerra. O seu vice-ministro e o secretário-geral do ministério também morreram. Isso significa que toda a cúpula responsável por lidar com as emergências internas do país durante a guerra foi morta. O presidente Voloszmir Zelensky ordenou uma investigação completa sobre as causas do acidente. Não há, até agora, nenhuma indicação de que a aeronave tenha sido vítima de um ataque russo. No momento da queda do helicóptero, não havia nenhum sinal de confronto na região. Os militares ucranianos não reportaram nenhum ataque russo naquela localidade e as sirenes antiaéreas estavam em silêncio, indicando que não havia nenhum risco iminente. Em um discurso por teleconferência para o Fórum Econômico Mundial, o presidente Zelensky pediu um minuto de silêncio para as vítimas da queda do helicóptero e por todos os ucranianos que morreram na guerra. Em uma sessão de perguntas, Zelensky disse ainda que não está preocupado com a própria segurança. Enquanto isso, o chanceler russo, Sergei Lavrov, falou em guerra, palavra que tem sido evitada por Moscou e acusou os Estados Unidos de lançarem uma guerra híbrida contra a Rússia. O presidente Vladimir Putin também disse que o objetivo do que ele chama de Operação Militar Especial na Ucrânia é acabar com a guerra em Dombás. A região no leste da Ucrânia é palco de um conflito armado desde 2014 entre o exército ucraniano e separatistas russos apoiados por Moscou. De Londres, Américo Martins para a CNN Brasil. Lourival Santana, estamos prestes a completar um ano de guerra na Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia. O que a gente pode avaliar da fala de Vladimir Putin de que o objetivo da Operação Militar é o fim da guerra? Ele, nesse discurso, fez as mesmas alegações que ele costuma fazer, dizendo que precisa desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, sendo que a Ucrânia não é um país nazista, pelo contrário. O partido neonazista que participou das eleições em 2019 teve 2% dos votos e não elegeu nenhuma cadeira no parlamento, enquanto na Alemanha, por exemplo, nas duas últimas eleições foram 13% dos votos, elegeram 90 cadeiras no parlamento, a alternativa para a Alemanha, o partido neonazista. Mas, enfim, ele está muito nervoso porque a Ucrânia vai começar a receber tanques de batalha. Essa é uma nova etapa dessa guerra. A OTAN, até aqui, o que ela se esforçou foi para evitar que a Rússia continuasse avançando sobre o território ucraniano e que a Ucrânia perdesse a guerra. A partir de agora, a ideia é que a Ucrânia vença a guerra, que ela seja capaz de retomar, liberar os territórios que foram ocupados pela Rússia desde 2014. Ele faz referência também a essa guerra, como ele disse, de 2014, na qual a Rússia invadiu o território ucraniano quando a Ucrânia tentou entrar para a União Europeia, não para a OTAN, porque desde 2008 que esse projeto de entrar para a OTAN foi abandonado pela Ucrânia e pela Geórgia invadida em 2008. Mas, enfim, ele não aceita a soberania da Ucrânia, quer que a Ucrânia volte a pertencer ao Império Russo. De fato, a Ucrânia é um país muito rico e ele cobiça essa riqueza, Márcio. Obrigado mais uma vez, Lorival Santana.